Música Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Dua Links aqui no canal Segunda-feira, dia 17 de Abril dia, após aí acabar a segunda fase da QC Cup Já sabem, vêm sempre novidades, normalmente vêm sempre evento novo Temos aqui o retorno do Varys, aqui com este destino na mão, Destiny at End, Varys Traz aqui suporte novo, suporte para Rockets Rockets, que acabou por ser um deck, que eu estava ipado, não trouxe vídeo para o canal O deck desapontou-me, saiu um bocadinho Mas, será que os rewards que temos neste evento vão ajudar aí o deck? Será que vamos ter aí alguma coisa interessante? Vamos ver, já sabem, podem deixar as vossas opiniões nos comentários, não é? Vou fazer aqui o review do evento, os rewards que temos E o deck que usei para farmar Foi o mesmo que utilizei da última vez Mas, mais uma vez, vou-vos mostrar o quão fácil é utilizá-lo Já sabem, deixem o gosto, inscrevam-se no canal Partilhem aí o vídeo, o vosso apoio sempre, muito, muito agradecido E, evento de portão, colecionar os itemzinhos Dá para farmar à vontade E completar, tipo, a ladder Subir na ladderzinha dos pontos E garantir aí os rewards, já sabem Temos aqui alguns episódios que vão aparecendo Ou que nós vamos cumprindo Quem ainda não desbloqueou o Varys Pode desbloqueá-lo agora Por isso, novos players É, a partir do dia 18 Ou seja, a partir da manhã É completando a condição É, normalmente, um determinado X de pontos Ou, tipo, no episódio 3 Já vamos ver aí Mas, é, colecionar os itens Acho que não temos mudanças notáveis, nem nada Garantir os rewards Como desbloquear os episódios Cada um tem uma condição Mas já vamos olhar para isso E temos os duelos especiais do evento Que é a Blue Angel O Dagor, o Soul Burner E o Playmaker e o AI Que vão aparecendo no mundo E, basicamente, utilizamos o deck do Varys Que é o deck de Rocket dele Tem aqui as cartas Já temos cartas que haverão em reward De outro evento Da primeira vez que ele veio Temos aqui as cartas que são level up reward Que isso já temos no nível máximo Temos aqui as cartas Que vêm aqui na Lord of Borrell Nesta mini box Que eu não hei de ter tudo Mas hei de ter, por exemplo, ali uma cópia Tenho aqui, pelo menos, uma cópia e assim Quick Launch não tenho Aqui o Rocket Tracer não tenho Mas o Borreload eu tenho uma cópia Acabei por não abrir Eu não joguei na minha conta Não utilizei na minha conta Vi pouco E depois temos as EX Jewels Para garantir event Tipo, event rewards Temos as missões também Servem para garantir EX Jewels Ok, tudo, tudo mais E temos aqui regarding Topologic Gambler Dragon tem aqui Ok, o ajuste Dá de ser por causa do Burn Damage Some cards from the Yu-Gi-Oh! TCG Will be adjusted above This is because the cards Are related to Extra Link Rule Which is not a book For the Speed Dual Format In Yu-Gi-Oh! Dual Link So Ok Mudanças por causa da regra Do Extra Link Ok Tudo bem, tudo bem Vamos passar propriamente Ao que nós temos aqui Então, amanhã temos aí os reward Amanhã temos aí o Varys Desbloqueável Para quem ainda não tem Esse card vem em minibox Já sabemos E vamos ter Nova skill Might of the Anoy Pode ser utilizada No nosso normal draw Quando os nossos pontos de vida Desceram em 1400 If your life points are Não é, se os nossos pontos de vida Estão em 1400 ou menos Nossa Jesus Imagina Ter que levar 2600 de dano No mínimo Para ativar uma skill Ok The Might of the Anoy Chosen From outside of your deck Randomly The Might of the Anoy Chosen from outside of your deck Randomly will be one of cards From your normal draw this turn Ou seja Vamos comprar a Might of the Anoy Eu não faço ideia exatamente O que é que essa carta faz Ok Devemos de ver Temos aí Sleeves e playmatzinho novo Ok Por acaso Bastante Bastante engraçados Vamos ver exatamente O que é que São os rewards Que temos propriamente No evento Magical cylinders Uma armadilha Normal Setamos um Magic Cylinder Diretamente do deck Ou do cemitério Yikes Se for setado do deck Pode ser ativado este turn Yikes E podemos fazer isto Tipo na Battle Phase Do opponent Setar diretamente O Magical Cylinders E ativar Yikes Ok E depois Quando ativamos o Magic Cylinder Podemos banir esta carta Do cemitério E damos o dobro Do dano Infligido Ao oponente Oh my god Oh my god Ou seja O oponente Vai nos dar Tipo 2000 de dano Só Nós utilizamos O Magical Cylinders Setamos o Magical Cylinder Podemos ativar Diretamente do deck Podemos ativar Neste turno Vamos ativar Neste turno E vamos dar o dobro Do dano Porque vamos remover Esta carta do cemitério Oh my god Isto é burn damage Lá está Isto é burn damage Tecnicamente Isto aqui consegue ser perigoso Se podemos banir Esta carta do cemitério No mesmo turno Que a utilizámos Isto é completamente Quebrado Ou Sou eu que estou A pensar mal Será que sou eu Que estou a pensar mal Quando ativamos O Magic Cylinder Tendo em conta Que se foi setado Diretamente do deck Pode ser ativado este turno Quando ativamos O Magic Cylinder Podemos banir Esta carta do cemitério E damos o dobro Do double the damage Inflict to your opponent Ou seja Qualquer tipo Ataque superior A 2000 Que o oponente Nos vai dar GG Parece-me bem Eu vou Eu vou experimentar isto No deck Naquele deck Oh não É esta Esta é a minha desculpa Para usar Time Lord Eu vou usar Eu vou usar isto Com Time Lord Eu vou usar Magical Cylinders Com Time Lord Incrível Vamos ver Temos aqui também A SR9 Que é este Auto Rocket Dragon Monstro Dark Nível 3 Dragão Como todos os outros Rockets 1600 de ataque 1000 de defesa Quando o monstro Link Ou quando o efeito De um monstro Link é ativado Que faça target A esta carta Face up No campo Quick effect Podemos destruir Esta carta Depois enviar Uma magia Ou armadilha No campo Dendo sendo One spell A trap on the field To the graveyard Isto aqui Não sei se especifica Tem que ser uma nossa Dendo sendo One spell Trap on the field To the graveyard Ok Durante a end phase E esta carta Está no cemitério Porque foi destruída No campo Por batalha Ou por efeito E enviado este turno Podemos invocar especialmente O monstro Rocket Do deck Existe o auto rocket Ok Isto já é igual Só podemos utilizar Cada efeito Uma vez por turno Ou seja Mas quando ele diz aqui Que pode destruir Esta carta Quando ele for alvo Do efeito Do monstro Link É destruir esta carta E enviar uma magia Ou armadilha No campo Para o cemitério Eu acho que Pode ser do oponente Mesmo E isso pode ser Um removal Interessante Se vai pegar Ou se vai melhorar O deck Eu não sei Honestamente Deixem ver aqui Temos aqui os rewards Que já vieram Tipo aí Nas outras edições Do evento Ou em outros eventos Temos aqui A leather de pontos Já sabem Isto vale Vale sempre a pena Quanto mais não seja Pelas gemas Por isso Eu não conto as gemas Deixei de contar as gemas Para não ficar triste Mas vamos garantir também Mais cartas prismáticas Para a coleção Eu não tenho aquele Silver Rocket Temos aqui o Boreload prismático Temos Ou seja Boreload Boreload Furious Dragon Prismático Ou seja Vou ficar pelo menos Com dois Não é Depois Temos a SR Nova Temos a UR Nova Gemazinhas E lá está Não é muito Não é muito 8 milhões 400 mil pontos Temos aqui O primeiro O primeiro episódio Foi Derrotar Colecionar 60 Brincos E derrotar O Varys Nível 10 Temos aqui O completar O episódio 1 Mais Esta pontuação Desbloqueamos O 2 Ok Este Qual é que é Ok É o episódio 4 Para desbloquear O Varys Quem não o tiver E depois também Temos as cenas Basicamente Eu já utilizei Ok Já temos a do Character Unlocked Porque já fizemos isto E tudo mais Duel Já utilizei Utilizei o Varys Nesta aqui Tudo bem Nada demais Vamos ser honestos Nada demais Temos aqui a parte Das EX Jewels Vou só ver aqui Até porque Lá está Eu não fiz muito Temos aqui Como colecionar Mais brincos Também É todo o tipo De duel Já sabem Nada demais EX Jewels Aqui a torto E a direito E o deck de farm É a última coisa Que vou vos mostrar É para sair rápido Vou mostrar aqui Breve 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 brevemente Quem não viu A última vez Que o Varys veio Eu utilizei Exatamente o mesmo deck É demasiado fácil Deck de Yobel Aqui com o boost Do Sangam E da Legacy Of Yatagaraza Já sabem Destruir a Yobel O mais rápido possível Seja com a Fire King Island Seja com o Yaksha Trazemos esta do deck Ele não faz nada A Terra Encarnate O último turno Vamos jogar O Montage Dragon Descartando as 3 Yobel Nível 12 Damos controle Do Montage Dragon Aqui com o Xen Spy Ao oponente E depois Basicamente Setamos um Fire King Por cima de outro Só para destruir O nosso Terra Encarnate E trazer aqui Uma Yobel Do nosso cemitério A Yobel Ataca no Montage Dragon Do oponente E damos ali O dano Nada 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 que saber Acabamos aqui A ver o replay Mas já sabem Deixei as vossas opiniões Sobre Sobre Os Rewards Aquela carta Magical Cylinders Eu acho que Consegue ser Quebrado Eu sei que só temos Um Magical Cylinders Mas tipo Em qualquer deck Burn Eu acho que vai Vai servir bem Ainda por cima Tipo com um Chain Reaction Ou assim Pode servir mesmo Muito 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 bem Então Talvez Talvez Faça aí Aquela versãozinha De Time Lord Mas agora Com isto Só para espalhar o terror Vem aqui Utilizamos a skill My name is Yobel Setamos ali O Yaksha Já temos uma Yobel Na mão Temos o Sangam Para jogar no próximo turno E ele agora Ele pode jogar A quantidade de monstros Que ele quiser Honestamente Ele vai jogar aqui 3 Vai atacar aqui No Yaksha Ataca no Yaksha Simplesmente partimos A Yobel na mão A Yobel ativa o efeito Vai trazer aqui A Terra Incarnate E agora Não pode ser destruída Por batalha Nem nada Não pode ser destruída Por batalha E não levamos dano Agora Vou trocar aqui Outra vez Isto Podemos fazer as vezes Que nós quisermos Terrar Trocar aqui A Nightmare Ou a Incarnate Pela Yobel normal Ou pela primeira E agora É partir O Sangam vai Continuar a procurar Sangams Quando não podemos mais Procurar Sangams Procuramos outra Yobel Quando sacarmos O campo Também podemos Partir cartas Ou monstros na mão Para procurar os Yaksha Ele vai fazer aqui Um vorticular Drum Dragon Que eu não sabia O que é que é Não tem um efeito Nada de mais Permite comprar uma carta Por isso Não tem assim Grande coisa E eu não sei Ele só tem Este link Só tem mais um Que deve ser Tipo o As O Borreload Ou seja Ele não faz Grande coisa Nós vamos partindo Dos monstros dele Mais rápido Do que ele Os consegue invocar Certa ali uma carta Nós vamos Lá está acertando Os nossos Sangams Vamos comprando Aqui também Com a Legacy A Via Tagaraz Temos o bónus Como as minhas E a Tagaraz São prismáticas Temos o bónus De estar a usar Prismática Que é sempre Favorável Mas de resto É literalmente Só passar por isto Eu posso passar aqui Tipo um bocadinho Mais rápido Por esta parte aqui Ele coloca ali Outro monstro Vou acertar ali A Fire King Para não descartar Logo cartas Agora descartei O Mayobel Já acertei aqui A Shian Spy Só para não ter Que descartar Mais cartas Temos aqui Outra Yatagaraza Eu aqui Vou Destruir o Mayobel Na mão Simplesmente Para procurar o Yaksha Porque no próximo turno Já só tenho duas cartas Compro uma do turno Ou atacou Yatagaraza E pronto Matamos neste Neste próximo turno Sem cartas no deck Lá está Aquele farm fácil Montage dragon Vamos dar o controle Do montage dragon Partimos aqui O campo O campo deixa A terra encarnata É destruída Trazemos a ultimate nightmare Mesmo nada que saber Ele ainda joga aqui Uma carta que eu não vi O que é que era O link turret Mete ali quatro contadores Mas não faz nada Por si A armadilha Pelos vistos Então Farm super fácil Aproveitem aí Já sabem Deixem o gosto Inscrevam-se no canal Partilhem Podem deixar as vossas opiniões Aí nos comentários E Muito muito importante Link para o Novo discord Está aí Na descrição Juntem-se lá O vosso apoio Muito 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 Agradecido Vamos aí Ajudar a comunidade A crescer E eu vejo-me na próxima No próximo vídeo aí no canal Até lá Fiquem bem Vamos Tchau 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 Tchau